É o super monitor da TV HQ, da marca HQ, tô acostumado em falar em TV HQ, que aí eu ia falar do monitor e ia falar TV, meu Deus do céu, tá aqui, olha só, HQ Screen LED, beleza? 20 polegadas, cara, eu comprei isso no dia que eu tava vendo, ele tava marcando 19, mas tá bom, marcou 20, e o que temos aqui dentro? Eu nem imagino onde que eu vou usar esse monitor pra dizer a verdade, mas eu vou tá testando ele no nosso notebook, eu vou fazer vários testes com ele aí, a intenção é mostrar pra você se vale a pena de verdade ou não, e é por isso que de antemão já peço pra se inscrever no nosso canal e clicar lá no sininho pra continuar acompanhando essa saga aí, em busca de uma TV barata, do monitor barato, uma Smart TV barata e boa, é claro, não adianta ser barato e não ser boa, inclusive o que tem de Smart TV? barata aí, e que não é boa, não tá escrito. E o que temos aqui dentro dessa caixa? Vamos lá, pro passo a passo aí. Uma coisa é fato, não é uma caixa bonita, ou é? Não é, é. E ela tem alguns detalhes aqui, olha só, o fecho dela não veio lacrada, né, que nem uma TV vem com durex e tem que ficar abrindo, aparentemente ela é totalmente aberta, eu não abri ela ainda, tá? Primeira vez agora. Agora, então olha só, vamos lá comigo aí. Ela tem duas orelhinhas aqui, ó, uma e duas. Puxar a orelhinha primeiro, certo? E a outra também. E aí sim, ó, abriu, abriu e abriu. Ah, tem um detalhe legal aqui, deixa eu fechar novamente, só pra poder mostrar isso. Ó, tem uma alça, e esse papelãozinho aqui, ó, já era. É, não me mandaram com isso aqui, pronto, hein? Eu acho que por questão de transporte é mais fácil transportar ela fechada, normal. Mas olha só, eu posso guardar o monitor, puxar pela alça e transportar aí dentro da caixa. Muito bacana, muito bem pensado, isso ajuda bastante aí quem precisa transportar o monitor de um lugar para o outro. Vamos lá, então. Vamos tirar daqui de dentro da caixa. Aparentemente, dois opor na lateral. Opa, uau! Temos aqui, manual do usuário, 20HQLED, muito bacana. Não preciso nem mostrar. Será que precisa ler o manual? Tem bastante informação aqui no manual, tá? Detalhe importante, totalmente em português. Comprei no Magazine Luiza. Esse monitor tem na nossa loja, se você comprar por lá vai ajudar a gente, tá? Vou deixar o link dele na descrição do vídeo e talvez o primeiro comentário fixado. Se você comprar por lá vai estar ajudando. Se possível, deixa um comentário lá que a gente vai agradecer você especificamente, beleza? E o que temos aqui? Ó, veio papelão nas pontas. Isopor nas pontas. E o que temos aqui? Deixa eu tirar do plástico. Rapaz, que tela bonita, hein? Gostei do que eu vi. Eu ainda não decorei o modelo do celular. É, isso mesmo. E atrás temos aqui, ó, o VGA e o HDMI. Tem um pezinho aqui. Chegou o cliente na loja, tive que dar uma parada, vamos lá. E aí, ó, um detalhe importante sobre essa tela aqui. Ela não vem em nenhuma película, tá? Então, muito cuidado na hora de você... Caso você compre uma, muito cuidado ao retirar, manusear ela aí. Porque, ó, a tela é zerada, mas não vem nenhuma película que nem as TVs vêm. A TV vê um plástico e tal. Então, depois que você tira, aí sim você tem uma tela zerada lá. A parte do pezinho aqui embaixo, olha só, aparentemente é só de encaixe. Deixa eu ver o que temos aqui. Cabo de energia, tripolar aí, padrão Brasil, né? Isso é muito bom. E um cabo HDMI, é isso mesmo. Então, ela tem aqui embaixo, aqui, ó, uma entrada HDMI e uma entrada VGA. Só. Simples assim. E a entrada de energia. Não vem ao caso agora. Vamos lá. Cadê a outra... Ah, aqui dentro tinha um pezinho perdido aqui, ó. Como que eu coloco esse pezinho? Deixa eu ver. Vou encaixar aqui embaixo primeiro essa parte do pé aqui, ó. Vai pra frente, não sei. Se precisar tirar, não sei o que faz depois, hein. Não, deu certo? Ok. Qual é a sua sua mão? É o site, né? Você tem um bom site, né? Desculpa aí. Tem hora. Aí, ó, você vai mandar uma mensagem pra mim? Sim. Tá? Vou tentar aqui. Já vou ligar. O pé, uma vez encaixado, esquece. Não tira mais, beleza? Encaixar esse outro aqui. Esse aqui tem uma travinha. Pra tirar ele, ó. Se puxar, né, ele destrava. Mas, se precisar tirar ele, verdade, mesmo, só muito mais tirar os dois parafusos aqui, boa. Eu acho que é assim. Vou descobrir depois isso aqui. Deixa eu tirar a caixa daqui de cima. Pra poder trabalhar melhor com o nosso aparelho aí. E é isso aí, então. Vou ligar ele pra gente fazer um teste. Bora ver ele funcionando? Aí, ó, pro nosso teste. Vamos usar aí, ó, o nosso vídeo que tem aqui no canal. Vídeo em 8K, 30 FPS em edição para teste de imagem do YouTube. Olha só as configurações desse vídeo, ó. 4.320p seria em 8K. 2.160p em 4K. E muitos outros aí. Bom, no caso aqui, ó, o que vai rodar é um notebook da Acer. É um Nitro 5, tá ok? Liguei no HDMI aí o monitor. E aí a gente vai fazer o teste no passo a passo aí. Primeiro, vamos rodar em 1080p esse vídeo, tá bom? Do nosso canal aqui. Bora lá ligar aqui. Não repara a bagunça, tá ok? Porque eu esqueci que eu ia fazer isso. E aí não ajeitei nada. Simplesmente vamos na raça aqui mesmo. E aqui não é aqueles canalzinhos estrelinha não, tá ok? Aqui o chicote estrala de verdade. Vamos ligar ele aqui. Não sei que atrás tem uns botões para ligar. Mas não sei onde que é. Se é o primeiro ou se é o último. Na dúvida... Opa! Era o último. Ou melhor, o primeiro. Da esquerda para a direita aqui embaixo, aqui atrás, ó. Tá aí, ó. Apareceu sem sinal a princípio. Mas já tá conectado o cabo HDMI, hein? Será que não vai reconhecer o nosso computador? Xiii! Será que eu preciso clicar em alguma coisa no monitor aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu mostrar atrás os botões. Bom, atrás temos aí alguns botões aí, ó. Auto download menu. Power. Tá luzinha vermelha acesa. Dou um clique no Power. Será que vai ligar? Vamos ver? Haha! Consegui ligar! Descobrir um segredinho, tá? Caso você não esteja conseguindo ligar o seu aí. Faz assim, ó. Desliga ele. Tira o cabo. Aí você liga ele e coloca o cabo, tá bom? Pro computador reconhecer. E assim mandar a imagem. Rapaz, que diferença de brilho, hein? Olha essa tela. Olha essa tela. Um detalhe importante, tá? Lá o portão está aberto. Tem toda a luminosidade entrando de frente. Então fica um pouco ruim de enxergar. Mas ao mesmo tempo tem um lado bom que ele não dá reflexo, tá ok? Então, janela pra trás. Automaticamente eu não tenho reflexo aqui de uma janela batendo no monitor. Preciso fazer esse teste depois. Então vamos lá. Olha a diferença de monitor, cara. De brilho, né? No caso. Vamos lá. Eu vou dar o play aqui, ó. Em... Tá em HD aqui e tal. Deixa eu colocar em tela cheia. Pra gente ver como que ele vai se comportar. Ó. Vamos dar o play. Tá sem som? Estranho? Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu ver se aparece o som. Cadê o som? Som, som, som. É, ele... Ele mandou o som pro monitor. Mas o monitor não tem falante não, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui no notebook de volta. Vamos dar o play. É, só o barulho mesmo da pista aí. Vamos aumentar a tela então pra ver. 8K. 8K, 30 FPS. É, não está em 8K aí. Essa imagem, tá ok? Essa imagem está em... 1080p. Ao meu ponto de vista... Ah, essa G3160... Do nada, ela começa a fazer esse barulho chato aí. Não tá valendo 8K aqui em cima, tá ok? O que tá valendo... É o que o YouTube recomendou ali, ó. Melhor, a qualidade que foi programada, tá ok? Bom, mas em 1080p... Funcionou bem. Vou dar a volta aqui... E vamos fazer um teste em... 4K. Rapidinho aí, só pra gente ver. Rapaz... A magia é bonita, cara. Gostei. Bem clara, bem nítida. Bacana, hein? E tem as outras configurações. Mas isso aí vai ficar pra outro vídeo. Até mesmo o 8K lá. Só vou mostrar depois, tá bom? Quer saber mais sobre HQ aí, ó. Se inscreve no nosso canal. Que aqui a gente tá sempre em busca de mais novidades aí. Vamos que vamos. Beleza? Tá aí. Super monitor de 20 polegadas da HQ. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Obrigado.